Se diz-me a verdade, eu vou perder este filho, não vou. Calma, tu estás muito nervosa. Precides-te ficar em repouso até amanhã. Amanhã? Mas porquê? Mas o que é? Se vai passar amanhã? Não, amanhã vais ser vista por um obstetra e não convém que faças a viagem-te ao hospital. Mas tu és médico, Rogério. Ajuda-me tu. Confia em mim. Não saias da cama. Eu vou-te receitar um tranquilizante. Mas é que eu tenho medo. Eu tenho tanto medo porque... Porque eu tive dois filhos, mas... Mas eu também perdi um. Abortaste-te? Sim. Aconteceu. Não foi o que eu quisesse acontecer. Por isso é que eu sei que isto que está aqui a acontecer dentro desta barriga não é nada bom, não é nada de bom. Eu peço desculpa. Se estás aqui a perder o teu tempo comigo. Dever como médico. Eu quero-te fazer uma pergunta. Quem é o pai do teu filho? Toma. Mas que raio de pergunta agora foi? Não importa este resposta. Então... É o Olípio? Quem é que haveria de ser? Certeza? Sim, tenho a certeza. Mas porquê... Rogério, não me digas o que pensaste, que me deixe tu... Não, não sei nada. É melhor assim. Rogério. Não me odeias? Não seria capaz. A minha Nossa Senhora, esta é esta criança que é a menos 7. Vine até com outros meus pecados.